Boa bola, chegaram legal, na ponta, levantamento fechado! Carimbou, Dayana! Gol do Iranduba! Um lance de muita felicidade! Dentro da grande área, passe curto, já cobrado, vem Thaís, levantou, fechada! Carimbou, Thaís! Gol do Iranduba! Thaís, o filme é repetido! A série é segunda temporada! O Iranduba, para quem está chegando agora e está acompanhando a transmissão, a partir do... Vem Iranduba, boa roubada de bola da Dayana, tocou para o meio, vai fazer Giovana! Carimbou! Carimbou!